E aí, gente! Vai começar mais um vlog do canal e eu tô falando baixo porque eu já estou aqui dentro da clínica de exames e hoje, de fato, começam os preparativos para o diário de silicone. Eu já estou aqui na clínica CDB para fazer todos os exames que a doutora Maria Paula pediu para eu fazer. Alguns não têm agendamento, então a gente faz por ordem de chegada e outros têm agendamento. Eu vou falar para vocês todos os exames que eu tenho que fazer e todos eu vou fazer hoje. E os que não puder fazer por ordem de chegada, eu já marquei o dia, que é no dia 25. Ó, eu vou ter que fazer esse daqui, hemograma, coaglorama, glicemia, ureia e urina de mama, que eu já tenho esse exame. E esse daqui, ó, eletrocardiograma e ecocardiograma com Doppler. Tem que fazer todos esses exames aqui. Eu vou colocar na tela listado todos os exames e para que serve cada um deles, tá bom? Então, gente, eu estou aqui esperando e aí eu vim com 8 horas de jejum, né, precisava para tirar o sangue. E também precisava não ter feito urina 2 horas antes para você poder fazer exame de urina. Agora a gente está aqui aguardando o nosso número chegar. Terminei de fazer os exames. Eu parei de gravar lá dentro porque não podia gravar. Mas uma coisa muito legal que eu lembrei para falar para vocês é que se você tiver convênio médico, você pode fazer os exames, mesmo que seja com uma guia de uma outra clínica, no seu próprio convênio. Eu não sabia disso. Eu achava que eu tinha que buscar a guia dentro do meu convênio para poder fazer os exames. E não, você pode trazer a guia mesmo que a médica te deu e fazer os exames pelo seu convênio. Agora, caso você não tenha convênio, você pode ir numa clínica e pagar particular. Oi, gente. Hoje é dia 25 de outubro e eu estou vindo fazer os outros exames que faltaram, que vocês lembram que é que eles não precisavam agendar, mas esses que eu vou fazer hoje precisavam e só tinha para esse dia. Então eu vou fazer esses dois aqui, ó. Eu vou fazer esse de mama e esses daqui que são do coração, eletrocardiograma e ecocardiograma. Hey, gente. Hoje é dia 30 de outubro e adivinha, acabei de pegar todos os exames. Ah, é o que eu fiz a primeira vez e o que eu fiz agora na semana passada. Peguei todos juntos já para levar. E hoje é minha última consulta com a doutora Maria Paula antes da minha cirurgia, que é semana que vem. Cara, eu estou muito ansiosa e estou nos preparativos, então hoje eu vou levar todos os exames. Eu já fiz o pagamento do silicone, então socorro! Vai acontecer! Gente, hoje é dia 3 de outubro, faltam poucos dias para minha cirurgia. E aí eu vim aqui no shopping Morumbi para comprar um pijama que abre aqui na frente. Nas orientações da internação, está falando que tem que levar uma roupa que abra aqui na frente. E eu não tenho, tipo, nada. E tem que ser alguma coisa que fique confortável, porque eu vou ficar deitada, né? E aí eu vim aqui na Renner e eu achei esse pijama aqui, ó. Bem de vó. Pê. E aí eu vou levar ele, ó, quanto eu vou pagar. R$99,00 para levar. Eu procurei várias coisas lá em casa, só que eu não tinha nada que abrisse na frente. Eu achei melhor comprar uma coisa confortável, tipo um pijama, porque para ficar mais certinho, sabe? No corpo, na época que eu for ficar deitada e não estiver incômodo. Eu podia escolher uma camiseta jeans, sei lá, mas eu acho que não ia ficar legal. Então eu vou levar esse pijama aqui. Bom dia, gente. Eu estou aqui já na Doutora Lini, na Clínica Sabadini, que hoje a gente vai fazer minha sessão de pré-operatório. E a sessão de pré-operatório nada mais é do que uma sessão de drenagem. Ela drena meu corpo inteiro para retirar bastante o líquido, para desinchar bastante, porque pós-cirurgia eu vou ficar bem inchada. Então vamos lá fazer. Fazendo uma drenagem, vai inchar muito, né? Com processos de operatórios e de medicação. Então eu estou aproveitando para dar uma boa drenada no corpo da Yuli, para o corpo dela não sofrer tanto com esse inchaço. E aí depois a gente faz isso também no pós-operatório e alguns aparelhos. Ignorem essa minha cara de derrota. Nossa, meu Deus do céu, que é muito feia. Mas hoje eu estou aqui na esmalteria. Às segundas-feiras eu faço a unha. E aí como eu vou fazer a cirurgia na quarta-feira, hoje a gente vai pintar de esmalte bem clarinho, porque eu tenho um evento hoje. E aí ou eu vou deixar para as enfermeiras tirarem o esmalte, ou eu vou tirar em casa, porque elas aqui estão brigando comigo para eu não passar nenhuma cor, porque senão eu vou morrer. Enfim, elas estão desesperadas. E aí eu cortei também um pouco a unha, que ela estava muito grande. E ela ainda está com top gloss para ela não quebrar, mas o meu dedão quebrou. Top gloss é uma camada de gel que eu passo em cima da minha unha natural, ou seja, a minha unha não tem alongamento, é natural, para ela ficar mais forte e não quebrar. Gente, então, deixa eu conversar com vocês. Hoje é um dia antes da minha cirurgia. Hoje é dia 6 de novembro. E depois do dia lá que eu falei para vocês que eu peguei os exames e ia levar na clínica, eu acabei com a correria de ir lá na clínica e não poder gravar e chegar em casa e contar para todo mundo aqui de casa. Eu acabei esquecendo de gravar para vocês. Mas eu vou contar tudo agora, o que aconteceu, que eu estou muito ansiosa. Eu fui lá na clínica levar todos os exames para a doutora. A doutora conferiu todos os exames, estava tudo ok, tudo certinho. Então, eu poderia sim fazer a cirurgia. Logo em seguida, a gente começou a conversar novamente sobre o tamanho da prótese. Gente, eu vi diversos vídeos e eu nunca soube o porquê o dilema do tamanho. E realmente, o dilema do tamanho existe. Eu fiquei muito confusa com o tamanho. Na nossa primeira consulta, ela tinha falado para mim que o ideal era 300 e 325 ml. Aí eu cheguei em casa e comecei a ver vários vídeos no YouTube. Entrei no Instagram que chama Meus Lindos e Pagos. E lá as meninas postam a foto do antes e do depois. E elas colocam normalmente a altura, o peso e o tamanho da prótese. E aí eu comecei a olhar loucamente várias próteses para ter noção do que eu queria, do que eu realmente queria. Porque eu não queria uma coisa muito grande e nem uma coisa muito pequena. Porque se for para entrar na cirurgia, né, amores? Que fica um bagulhinho assim que dê para entender o que é. E aí eu não sabia, eu estava muito em dúvida. Então, eu cheguei lá com uma foto. E aí ela me explicou o seguinte. Que não adianta a gente ficar se baseando no corpo ou no tamanho da prótese de uma ou outra pessoa. Porque essa pessoa pode ser mais baixa que você, mais alta, pode ter um peso diferente, totalmente diferente do seu. Também tem uma estrutura óssea. Ela pode ser muito mais larga, eu posso ser muito mais estreita. Talvez o 300ml que fosse bom para mim é muito pequeno para você ou muito grande para mim. Enfim, vice-versa. Então, é preciso escutar a médica e ela vai analisar pela sua estrutura o que é melhor dentro do que você espera na cirurgia. E aí ela me mostrou todas as próteses. Eu vou colocar até um videozinho aqui para vocês. E a prótese, ela é muito pequena. A de 300ml é muito pequena. Então, você fala, velho, vai colocar isso, não vai dar nada. E aí eu coloquei dentro do sutiã e a gente não pode esquecer que tem. É o peito que você já tem e embaixo vai a prótese. Então, ela já vai projetar aquele peito que você já tem para frente. Então, precisa parar para pensar sobre isso antes de você escolher o tamanho. É difícil? É difícil. Porque um silicone, gente, não é igual você ir ali, comprar uma roupa que você não gostar e você trocar. Sei lá quantos anos você tem que ficar com isso e você não vai conseguir trocar. Se você escolher e colocar esse tamanho, vai ser esse mesmo que você vai ficar você gostando ou não. Então, foi uma coisa que me deixou bem apreensiva, assim, para decidir. E aí a gente decidiu que amanhã, no caso, ela vai levar três tamanhos de próteses. É 325, 300 e 350. Alguma coisa assim. Depois, no vlog da cirurgia, vocês vão ver se realmente foi isso que aconteceu. Mas eu acho que deve ser. E aí a gente vai decidir lá na hora qual vai ser o melhor, o que eu estou mais confiante para poder colocar. Aí depois disso, a gente conversou tudo direitinho, eu preenchi o contrato da cirurgia e logo em seguida ela me passou todas as orientações do pré e pós operatório. Ela passou todas as orientações tudo certinho para eu poder fazer. E aí, por final, eu fui lá para a sala para confirmar a data da minha cirurgia, que eu tinha só pré-agendado, mas eu não tinha confirmado. E realmente ficou confirmado que era dia 7, que no caso é amanhã. E aí ficou tudo confirmadinho e tal. E depois disso, ela me deu essa mala aqui, ó. Nova Capel. Eu nem abri ela ainda, eu vou abrir aqui agora. Eu vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro. Aqui dentro tem todos os meus exames. Então, todos os meus exames eu preciso levar no dia da cirurgia, no caso amanhã. Então, todos os exames estão aqui. Aí, aqui dentro dessa pasta, gente, ela deu várias coisas para mim e deu as orientações de pré-operatório. Jejum de 8 horas, inclusive de líquidos. Não fumar ou usar drogas nas duas semanas que antecedem a cirurgia. Não tomar nenhum tipo de remédio. E não beber nas 48 horas que antecedem a cirurgia. Essas são as instruções pré-operatórias gerais, tá? Para fazer a cirurgia. E aí eu comprei esse sutiã aqui, bioativa. E aqui, ó, gente, está explicando um pouco que são produtos com cristais bioativos que emitem raios infravermelhos longos de efeito permanente. Tem vários benefícios para quem faz cirurgia, ó. Melhora o aspecto da pele, estimula o metabolismo celular, ativa a microcirculação sanguínea, provolve a síntese de colágeno. E dizem que é muito bom esse sutiã. Eu recebi a indicação deles, então eu acabei comprando lá na clínica. Além das orientações dos exames, ela também fez a indicação de alguns remédios. E ela indicou esses três remédios aqui, ó, durante sete dias. O cipro, o Dorflex ou Tenoxan e o lisador ou Tilenol. E aí é para usar durante sete dias. Ela diz que se eu tiver uma dor forte, ela também me passou outros remédios, mas ela diz que não é necessário. Mas esses três aqui que ela assinalou, é necessário tomar sim durante sete dias. Então, eu vou comprar amanhã para tomar. Ó, eu tô levando tudo nessa bolsa que eu ganhei. Aí, aqui dentro estão todos os exames e os dois sutiãs. Ai, falando nisso, eu vou até deixar um sutiã aqui, porque não tem necessidade de levar dois, né? Aí, eu tô levando um sutiã. Aqui tá o pijama que eu comprei da Renner, né, que vocês viram. Pra, na hora de eu sair da cirurgia, tô levando um chinelo. Aí, eu tô levando duas xuxinhas de cabelo. Esse saquinho aqui pra colocar o meu piercing. Tô levando um documento com foto que precisa. Nossa, não vejam essa foto que tá horrível. Meu celular e o carregador que eu não vou esquecer. Aqui, eu já deixei carregando a minha bateria externa pra eu não ficar sem. E caso lá não tenha uma tomada perto, eu já tenho a bateria aqui, que senão eu vou ficar desesperada, né, gente? Tô ansiosa. Os galos já estão... Cacaricá! O Artois tá dormindo, né, filho? Não deixa você dormir direito, né, filho? E, gente, daqui a pouco é a cirurgia. Eu vou de moletom. Quando eu me trocar, eu mostro pra vocês. Então, é isso, gente. Esses foram os preparativos pré-cirurgia. Vocês viram que foi um processo bem rápido, bem simples. Não tem nada de bicho de sete cabeças. Agora, já estamos no dia da cirurgia. Também não tem que levar muita coisa, o que facilita bastante. Eu acho que o crucial, assim, é mais o sutiã cirúrgico. Agora, vocês me aguardem nos vlogs pós-cirurgia. Eu quero ver todo mundo acompanhando e comentando e compartilhando experiências, fazendo muitas perguntas que eu vou responder todo mundo. E depois eu vou fazer um vídeo específico só pra isso. A minha bateria da câmera já tá ali carregando. Minha bateria de celular já tá aqui carregando. Agora eu vou descansar um pouquinho até meu pai me chamar pra gente ir. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog. Eu tentei trazer o máximo de informações pra vocês. O máximo que eu conseguir, assim, de tudo que ia acontecendo. Do que eu precisava fazer. E eu espero que tenha sido útil pra vocês esse conteúdo. Porque eu senti muita falta de pequenos detalhes, assim. Que eu sempre quis saber e nenhum vlog falava. E nenhum vlog deixava bem claro isso. E, gente, eu não posso esquecer que pra fazer a cirurgia, você tem que ficar oito horas em jejum até de água. Esse é o crucial da cirurgia. Então, não pode beber. Eu já tô desde as dez horas sem beber água, sem beber nada, sem comer nada. Tô em jejum. Uma outra coisa também que falam é dos esmaltes. A doutora falou que se fosse um esmalte bem clarinho, eu poderia ir com ele. Esse esmalte, ele é bem clarinho. Porém, se não puder, eu sei que lá as enfermeiras tiram da unha. Então, eu tô tranquila. Depois eu conto pra vocês. Aguardem os vídeos pós-cirurgia. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar em gostei pra mim. Compartilhar esse vídeo com as suas amigas. Me seguir em todas as redes sociais que não estão linkadas aqui embaixo. Eu espero que eu tenha tido muita sorte. Um beijo e tchau.